Olá a todos do canal Fofoca do Momento, tudo bem com vocês? Olá você que é novo! Seja muito bem-vindo aqui ao canal, se você não é inscrito, não esqueça de se inscrever ao canal, ativar o sininho para topar de todas as fofocas do momento. Bom, os vídeos do casamento da Yola Araújo ainda não terminaram, ainda falta muito. Então você que é fã do casal, fã do Yobaze, fica atenta ao canal para ver todas as novidades de ontem. Bom, se fez presente o pastor Samuel Sebastião, que abençoou o casamento de Yola Araújo e Base. Detalhadamente, está tudo tão lindo, Yola Araújo está uma bonequinha, está uma princesa. Então, fãs do casal, esse momento é para vocês. O que é que vocês acham? Não se esqueçam de deixar o vosso riso, parabéns para Yola Araújo e deixar o vosso like. Até lá! Uma excelente lição. Onde já não há sabor, Jesus coloca sabor. Mãe. Se faltar alegria, ele traz alegria. Mãe. Se faltar comunhão, ele traz a comunhão. Amém. Que Deus vos abençoe. Amém. E que vos visita com essas três coisas. Amém. Dizia, alegria, a prosperidade e a comunhão. Eu vou pedir que vocês encostem um carinho aí. Porque eu agora pedi que vocês olhem um ao outro. Isso. That's cool. Você promete, diante de Deus e de todas estas testemunhas, receber a Yola Araújo como sua legítima esposa, conforme Deus ordenou na instituição do matrimônio. Sim, eu aceito. Sim, prometo. Sim, eu prometo. Prometo amá-la, respeitá-la, honrá-la, estar com ela em todas as circunstâncias. E se preservar, se preservar exclusivamente para ela, exclusivamente para ela, até que a morte me separe. Sim, eu prometo. Uma salva de palmas. Beijo, meu marido. Pode estirar o véu, beija-me a boca, depois, depois. O anel, o anel, sou tua mulher. És meu marido, podes tirar o véu Beija-me a boca depois, depois o anel O anel Tu, o céu és lua Na tristeza és alegria Na completa Essa relação Que há muitos irritam Pela cumplicidade Pela vossa amizade Não lhes cai bem Não lhes cai bem Mas essa vossa bênção Para sempre Estarão juntos Com ele planos e mil assuntos Mas isso não lhes cai bem Não lhes cai bem Não lhes cai bem Que é tão linda que ela é Me faz chorar E não há paredes que ela é Agora você vai repetir o que eu vou falar Não vivo sem ti Não vivo sem ti Deixa eu olhar Não vivo sem ti És o meu herói És o meu herói És o meu herói Não vivo sem ti Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.